Realmente a polícia trabalhou muito rápido e num curto espaço de tempo conseguiu prender todos os envolvidos na morte do agente penitenciário Paulo Vito Passos Teixeira, que tinha 25 anos de idade e que foi cruelmente, brutalmente assassinado na noite do último domingo, dia 1º, quando passava na rua Pereira de Miranda, no bairro Papicu. Ele foi assassinado por homens que integram, que fazem parte de uma organização criminosa que manda naquele lugar. Foi preso o último, digamos assim, o último envolvido, que é o homem que está sendo apontado como responsável por mandar matar exatamente o agente penitenciário. Trata-se de Marcelo Bezerra da Silva, 35 anos de idade, já tem passagens pela polícia por lavagem de dinheiro, por tráfico internacional de drogas, por roubo e foi exatamente esse homem, o Marcelo Bezerra da Silva, que é conhecido no mundo do crime como Morcegão, que mandou matar o agente penitenciário depois que os seus comparsas fizeram abordagem ao carro do rapaz, que estava na companhia de alguns amigos e encontraram a pistola .40, que o agente penitenciário usava no dia a dia para realizar o seu trabalho. fazer o seu mistério, ou seja, para realizar a sua missão. O Paulo Vitor ficou muito assustado e aí a informação que nós temos é que os comparsas do Morcegão perguntaram a ele, e aí o que é que a gente faz? A gente mata ou não? E aí o Marcelo Bezerra da Silva, o Morcegão, mandou matar o agente penitenciário. Nós conversamos com o delegado responsável pelo caso, é o delegado titular da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Wilson Neto, que conta todos os detalhes, não apenas do crime, mas como da prisão desse último envolvido, do Marcelo, e também de todos os que fizeram parte, inclusive a participação de todos eles dentro do crime. O Marcelo foi identificado como o chefe daquela organização criminosa. Alguns suspeitos, inclusive, quando da volta do Denilson, que foi um dos responsáveis pelos disparos da arma de fogo, ao retornar ao local onde os outros colegas do agente penitenciário estavam, ele consultou o Marcelo a respeito do que fariam com os outros cinco jovens que estavam naquele veículo. Foi nesse momento que o Marcelo determinou que eles liberassem as outras vítimas, já depois de saber conferir se seriam policiais ou não. O agente tentou fugir, foi perseguido por aproximadamente 50 ou 60 metros e tombou um outro indivíduo, o Marcos Antônio Negão, que é natural do Mato Grosso, acabou ali tirando a vida definitivamente do agente penitenciário. Os executores foram o Denilson, o Gordinho, e o Marcos Antônio, o Negão. Esse foi que realmente realizaram os disparos de arma de fogo. Mas não há dúvida que o Marcelo tinha o poder de decisão daqueles homens, ele que coordenava aquela equipe de indivíduos. Inclusive, ele já foi preso por tráfico internacional de drogas em Portugal, onde ficou preso três anos e seis meses. Então, é um indivíduo que realmente já tem um histórico criminal relevante. Enquanto estavam acontecendo os trabalhos investigativos, chegou uma outra imagem pela internet, de algum morador ali das proximidades, que filmou o momento em que o Uber acabou dando fuga a um dos indivíduos. Aí, nesse momento, a gente conseguiu identificar o carro, utilizamos o espia como um instrumento importante na identificação desses veículos. É um veículo que foi facilmente reconhecido e ele estava estacionado nas proximidades. Então, aí nós chegamos ao Uber, que foi o responsável pela fuga.